Pronto, já cuidei do bicho, agora eu vou cuidar do lourinho José, deixa eu arrumar uma posição aqui, pra botar pra cuidar do meu lourinho José, né? Nada, cuidado de você agora, né meu filho? Deixa eu arrumar só, sei lá, uma posição, nada, nada, já saiu, não foi? Deixa eu arrumar, rapazinho, vou trocar aqui seu, lavar sua vasilha, viu meu filho? Tá com piora, né? Tô vendo que você coçando aí, viu? Já vai no meu óculos de novo, mas tu gosta, vai quebrar, me dê, vem que tá porra, me dê, me dê, me dê, vá, toda vez você, me solte, solte, oxi, toda vez você pega no meu óculos, meu filho? Oxi, cuidado, rapaz, vamos pra ver se você pega no meu óculos, mais gosta desse meu óculos, né? Mais gosta, né, pai? Toca a sua orelha, ai, errou, 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 não foi, pai, errou, vai? Tá tocando a comida dele, né? A vasilha, tocando a água, né, pai, errou? Esse menino do pai, meu joelho, esse menino do pai, sim, pai, errou, sim, pai, errou, sim, meu filho? Quer voar, é? Tu quer voar, é, caba? Tu quer ir pra onde, hein? Não, tá fazendo teu comer, ai, muleira. Canta a sua orelha, para fazer um pouco, ai, fazer um pouco, ai, fazer um pouco, o mede, meu Deus, meu filho. Tinha, bairro, tinha, ai, não vai morder, não, vai ficar, não. Cadê o comer dele, cadê? Quer comer de cima ou embaixo? Olha, a gente trouxe um comendo, cachorro Olha Comendo A gente trouxe um comendo Com frutas, esse aqui Não é pra todo mundo não, viu Olha Quer que eu bota onde? É aqui, ó, em cima, na tocazinha de cima Um pouquinho aqui, ó Um pouquinho aqui, ó Aqui, ó Vem pra aqui, ó Dá pra gente trocar isso com o velho Vou botar um comendo aqui, cantor Olha Cadê, meu filho? Cadê? Olha Ó, aqui, né, pra gente sujar, né Quer comer? Quer comer de outra garota? Quer comer dentro? Ó, caramba, tá Quer comer de primeira, viu Esse papo é caro, viu Olha Vem Vai pra dentro, vem Vai, comendo Vai fora, vem Vai, comendo, vai dentro, vem Olha Vai, comendo, vai Vai, comendo, vai Vem, comendo, vai Isso é o que? Isso é o que? É, hein, curinha, né? Dá um alô ali pra cima, dá Dá um alô ali, ó Oi, oi, oi Oi, vai dar um alô ali, ó Isso é o menino do pai, beijão Isso é o menino do pai Isso é o menino do pai, hein? É o menino do pai É o menino do pai É, é, papai? Caraca É, papai É, papai